O levantamento do Marcão, virou de lá o Everson Nunes. Olha que boa bola para o Rafael, saiu o goleiro e ele bate! Gol do Goiás! Rafael Moura! 28 minutos de jogo no Serra Dourada, a bola foi para o artilheiro, né? E aí o artilheiro definiu bem, levantou a galera aqui no estádio. Veja a bola, enfiada para o Rafael Moura. E ele pegou de primeira, hein? Um para o Goiás, zero Havaí. Vem Havaí. Chegada era o Marcelo e o pênalti! Está marcado o pênalti para o Havaí. Reclamação dos jogadores do Goiás, o goleiro. Rafael Toloi não se conforma. Vamos ver o lance aqui. Era o Marcão que estava no lance. Carlos Eduardo Lino, agora por este ângulo aqui, ó. Pênalti, é claro, o Marcão perde o tempo da bola. Faz a falta no jogador do Havaí que prosseguiria. E é lance para cartão amarelo para o Marcão, que já tem cartão amarelo e deve ser expulso. Ou não, Jota? Por enquanto não saiu o cartão não, né, Marco? Eu não vi não, hein? Não mostramos aqui. Vamos ver, só saiu agora, ó. Acho que não, hein? Até agora nada. E o Marcão segue. O Marcão está ali na meia lua. Aos jogadores do Havaí reclamando exatamente disso. Que ele já tem cartão que deveria ser expulso. Pênalti para a equipe do Havaí com seis minutos do segundo tempo, hein? É o Davi que vai bater. Bom para o Goiás, zero para o Havaí. Foi para a bola, ele é canhoto, bateu. Gol! Com dedicatória e tudo ali, declaração de amor, hein? Ele bateu muito bem o pênalti, hein? Sete minutos do segundo tempo, o Havaí empata aqui em Goiânia. E aí, torcedores do Havaí. Vamos ver de novo a cobrança do Davi. Um a um. Tomou a bola dele, o Diogo Orlando colocou lá para o Marcelinho. Saída errada do Goiás. Marcelinho saiu do primeiro, escapou do primeiro. Bate para o gol! Gol! É do ar! Ele não vai te amar! Havaí! 24 minutos do segundo tempo, Marcelinho. Que gol de ouro para o Havaí, hein? Fora de casa na Copa Sul-Americana. Dois a um para o Havaí. Levantamento é bom, subiu Tolóia no Rafael Moura. Pateu! Gol! Gol do Goiás! 48 minutos do segundo tempo. O Goiás estava buscando, estava cavando. Consegue empatar a partida. 2 a 2 no Cega Dourado.